O Cinemagraph, na verdade, é o que tu acabaste de dizer, portanto, há uma parte da imagem que está parada e outra que está em movimento. Portanto, o primeiro passo é gravar um vídeo com uma câmera de filmar, de fotografar ou com um smartphone. Podemos utilizar o Photoshop e editar. Relativamente simples para quem dominar a ferramenta, relativamente complexo para quem nunca abriu a ferramenta. Portanto, super simples. Isto no Photoshop é bem mais complexo. Aqui, com esta ferramenta, o Flixel, é super simples. Mas tu tens de fazer um vídeo, então. Então, isto pode ficar como GIF ou como vídeo. P-I-C-O, portanto, Pico. Esta é a app gratuita. É tipo um Instagram dos Cinemagraphs. Outra possibilidade como GIF, que é o que eu tenho aqui como exemplo, basta partilhar o link da imagem animada, que tem que estar alojado em algum sítio. Isto, na essência, é um GIF, é uma imagem animada. A diferença é que pode ser exportada como vídeo e pode ser utilizada com arte.